Se sou o mesmo que há dez anos atrás, é preciso bondade para responder que, obviamente, não. Caso contrário, seria como se o homem nunca tivesse tomado o lugar do menino. Muito embora o menino tenha amadurecido mais cedo que a média. A vida castigou-me bastante, a mim e a minha família. Tenho meus traumas, menos brilho e meu sorriso, mas ainda é muito forte em mim o espírito de luta e a determinação em seguir firme no caminho. Talvez eu nunca volte a ser como antes, mas tenho me esforçado para tentar ser melhor do que um dia eu já fui. Escritor Augusto Branco Fala pessoal e todos, muito bem-vindos a mais esse vídeo. Bom, nós vamos ler um relato e eu quero que você preste muita atenção. Se você ainda não assistiu o último vídeo, assista e se você não se inscreve, não se inscreva, dê o seu like e, por favor, ative as suas notificações. Só antes de começar o vídeo, eu quero falar para vocês que tem algumas palavras que eu tiro, vou tirar, vou baixar, porque o YouTube não tem deixado postar certas palavras aqui na plataforma. E o vídeo de ontem mesmo eu levei, eu já tinha gravado ele há dois dias e não conseguia postar. Tive que tirar muita coisa. Então eu peço a compreensão de vocês. Vamos lá então. Olá Marcelo, tudo bem? Só corrigindo o outro e-mail, você está a caminho de 70 mil inscritos. Continue. Bom, esse verso, ou esses versos, é a vida de muitos pastores. Você conhece alguém que já foi abusar? Você sabe o que eu queria falar, eu não posso falar por causa do YouTube. Pessoa que já foi, né? É um trauma que jamais sairá de sua mente, pois as imagens serão reais todos os dias. E quando você é abuso durante 10, 20, 30 anos, não é todos os dias. São abusos esporádicos. Citarei um de muitos exemplos. Então vamos lá. Ele quer associar uma coisa com a outra. Tá bom? Tenho que pagar o jornal da igreja. E não... E se não conseguir pagar... Porém... Olha só. A ordem era, se você não conseguir pagar, já vem com as suas coisas. Ele bota aí de parênteses, suas malas. Vamos lá. Eu estou falando mais baixo aqui, gente, porque são 5 e pouquinho da manhã. E eu estou gravando agora porque eu estou saindo daqui a pouco vazado para trabalhar. Tá bom? Então coloca um folhinho aí, se você puder. Ele está associando o abu-se com o que ele vive dentro da instituição. Tá? Então preste muita atenção neste relato. Então ele disse que ele tem que pagar o jornal. Pois foi falado para ele, a liderança disse que se ele não pagar o jornal, já pode ir com as malas arrumadas. Você passa no caixa eletrônico e saca de sua ajuda de custo o valor que falta e paga. Aparentemente, aquilo foi resolvido. Uff, matei esse leão. Mas em sua mente ficou registrado aquele trauma. Uma ameaça, né? Isso aconteceu muitas e muitas vezes. Hoje, não mais. Me refiro aos jornais, é lógico, né? Quer mais um exemplo? Quando o Clo-Clo, quem lembra do Clo-Clo? Quem lembra do Clo-Clo? Assumiu o estado de São Paulo pela primeira vez? Deixe-me abrir um parênteses aqui. Marcelo, o Clo-Clo é extremista. E o filho, e o seu filho, o Seninha, né? É o mesmo. Óbvio, é a mesma coisa. Esse Clo-Clo nunca gostou do Alfredo. O Luceno Alves, o Jéssico Cardoso, lembra dele? Não vou falar dos erros do Alfredo. Porém, ele, o Alfredo, sempre foi mais humano que o Clo-Clo. Na verdade, ele tinha inveja desses que acabei de citar. Pois, eles desenvolviam. E o Clo-Clo nunca desenvolveu. Ele, da mesma forma como o Seninha, gostam de violem as pessoas com as suas atitudes de homens da pré-história. Você se lembra de um pastor que tirou a própria vida pulando de um prédio? Pois é. Nessa época, foi um choque. Ninguém entendeu o porquê disso. Marcelo, a cena foi terrível, né? Não quero entrar em detalhes. Quem cuidava de São Paulo? Adivinha? Em uma outra situação e tempo diferente, ele humilhou tanto um pastor dando bronca que a esposa, quando entrou no ônibus, começou a vomitar sem parar. Na psicologia ou na psiquiatria, essas pessoas desenvolvem transtornos chamados estresse, depressão e síndrome de burnout, burnout, entre outros. Desculpa se eu não soube falar essa palavra aqui. Olha o que acontece com muitos estando de pastor. Primeira técnica. Primeiro, aliás, técnica de relacionamento. Quando o assediar e ele ignora a pessoa, a presença da vítima, não lhe dirige o olhar nem a palavra. Impede a vítima de comunicar-se. Segunda técnica, né? É de isolamento. Quando as vítimas são atribuídas funções que a isolam dos demais, ou, ao contrário, a deixam sem qualquer atividade, impedindo, assim, o contato desta com as demais colegas do serviço. Terceiro, técnicas de ataques. Atos praticados pelo assediador. Põe um Rzinho aí, tá, gente? Me perdoem, gente. Eu não tenho palavra que eu não posso mais falar aqui porque está difícil. Está difícil postar vídeo aqui. Claro que a gente não falava a palavra de baixo calão aqui, mas o YouTube está cortando, cortando tudo. Tudo. Então, vamos lá. A terceira técnica. Atos praticados pelo aceito. Visando a vítima. Desacreditando-a ou desqualificando-a diante dos colegas ou clientes da empresa. Quarto. Técnicas punitivas. Quando a vítima é colocada sob pressão. Marcelo, qualquer semelhança não é mera coincidência em relação a essas observações acima. Pois o Cloclô e o seu amiguinho, o filhinho, o seninha, fazem exatamente isso. Justiça seja feita. Não é somente eles. Quase todos os outros também praticam esses assedi. Bispo Renato, preste bem atenção no que vou dizer. Se uma providência não for tomada, você e o Macedo vão se deparar com outra tragédia na igreja. Bispo Seninha, não seja assim. No próximo e-mail eu vou falar por que muitos pastores continuam de pastores, mesmo diante de tudo. não os condenam. Eu já falei a respeito disso aqui também, mas vamos ver um parecer de quem ainda está lá dentro. Quem está dentro do sistema religioso. Mais uma vez, eu peço a vocês, perdão, desculpas pelas palavras que eu não pude falar, mas preste atenção, se possível, coloque um fonezinho e você vai entender tudo que nós estamos falando. Se possível, gente, compartilhe o nosso vídeo, indique ele para alguém. Se você não se inscreveu, ele se inscreva, dê o seu like e também faça com que esse vídeo, gente, ele chegue ao máximo de pessoas que você conhece. Pois é muito, mas muito importante. Outra coisa, se você quiser mandar o seu relato, um áudio, quer mandar um áudio, envie para o 48-9208-2557. Já que as pessoas estão bravinhas aí, tem pessoas que estão aí falando de mim, a torta direita, dizendo que esses conteúdos que nós postamos são tóxicos. Envie o seu relato daquilo que você passou dentro desse sistema. Tá bom? Forte abraço. Até o próximo vídeo.